Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticláudio aqui você aprende ler e escrever corretamente, hoje nós iremos ler algumas palavras geradas pela letra F, aqui no centro nós temos a letra F e ao redor nós temos algumas palavras que foram formadas por essa letra, vamos lá então, F, O, FÓ ou então FÓ, L, H, A, a gente lê LHÁ, juntando as duas sílabas nós vamos formar a palavra folha, F, O, é FÓ, C, A, é K, juntando as duas sílabas vamos formar a palavra FOCA, F, I, F, I, T, A, é TÁ, juntando as duas sílabas vamos formar a palavra FITA, e por último nós temos essa daqui, olha, F, E, é FÉ, veja bem que essa palavra ela tem apenas uma sílaba, FÉ, e a palavra FÉ ela tem um acento agudo em cima da letra E agora nós vamos ler sem soletrar, vamos lá, FOLHA, FOCA, FITA e FÉ, espero que vocês tenham gostado, quero agradecer aqui muitíssimo vocês que sempre assistem os vídeos, deixa o like, compartilha, principalmente você que assiste os vídeos sem pular os anúncios, porque isso ajuda bastante o canal, além de me incentivar a continuar produzindo vídeos como esses para você, que Deus venha te abençoar ricamente, você e sua família, amém?